Aqui também já tá errado. Esse cabelo tá com a quincã. É. Mas a gente quase não tá pegando. Não, mas isso aqui é o limão vermelho. Isso aqui. Saiu dele, ó. Ó, o limão vermelho. É o cravo, não é quincã. Quem falou que é quincã? Não, não era quincã. Aí subiu o cavalo. Não, então. Aí virou... Tanto é que ele foi enxertado, o quincã. Olha aí, Virgílio. O quincã foi enxertado em cima da semente do limão vermelho, que é o melhor cavalo pro cítrus, que é a raiz onde dá podridão. E aí um comentário interessante, Sérgio, que é assim, muita gente deixa subir e fala que dá duas frutas. Mas o que acontece? O cavalo, pelo que eu percebi, ele mata o... Lógico, lógico. Lógico que o cavalo tira a força do... É, ficou limão. Mas isso tá indicando o quê? Que isso foi enxertado em qual cavalo? No limão vermelho, que é o melhor cavalo que tem pra cítrus. Porque a raiz dura 100 anos, 80 anos. Não dá podridão na raiz dela. Tem vida longa. Tem vida longa. Sim, você enverga o galho, de vez que puxar esticador. E o, Virgílio? Não, ele tá de boa. Não, ele tem lombriga, só vai comer outra vez. Olha aí, não, tá aqui. Chega aqui. Ó, aqui às vezes, como a gente às vezes tem que abrir um pouco as plantas, então, de vez que pegar o vaso, pendurar em um lugar que não é o correto, vazinhos de um quilo, então, o que que eu fiz agora? Achei a forquilha de espé de mexerica, como ele tava lá pra dentro, ó, coloco isso aqui pra cá, ó, ele abre sozinho e o vaso tá aí livre. Você faz em torno da planta vazinhos pra abrir um pouco as ponteiras das aves frutíferas. Não precisa puxar esticador. Assim funciona também, pra quem tem casa com planta. Você abre a planta. Abre a planta. Seria isso, ó. Olha, que vocês vão filmar agora, ó. Ó, eu quero trazer isso pra cá. Ó, eu quero trazer isso pra cá, ó. Olha aqui. Aí, pronto. Já tá no lugar. Você nem amarrar esticador. Não. Você põe teus vasinhos em volta, tudo vive igual. Ninguém briga com ninguém. Então, aqui, ó, você vê, tá bonita essa planta, mas você vê que aqui de um ponto tem quatro brotos, ó. Uma coisa doida. Esse tá errado aqui, ó. Tá tumultuado. Esse também tá errado. Não, mas eu dei uma corda. Eu já deixei dentro. Ó, aqui, ó. Aqui, tira. Ó. Quatro galhinhos que eu tirei. Olha aqui, ó. Aqui, agora você colocar um vaso aqui, pendurado, ele fica assim. Vai ficar aberto. É. Aqui tá errado. Então, então. Você já viu, ó. Teu dedo já foi certinho, ó. Ele tá no meio. Tá no meio da planta. Tá errado. Seu poda, que que algo que você ia ter? Seu poda lá, vou poda lá. Deixa eu assim, ó. Não, olha aqui. Agora você fala assim, Sérgio, como é que eu faço pra abrir essa planta? Ela tá um pouquinho, tá fechada. Ela tá fechada. Você segura aqui com a mão, põe um vasinho aqui. Leve. Não um vaso grande pra não quebrar. Um vaso, ela fica meio tombada assim. Durante um, dois meses. Aí depois ela fica normal. Fica normal. Daqui dois meses você tira o vasinho. Certo. Nada de peso. Você não vai quebrar com uma ventania. Vocês têm que ter mão. Um jeito, ó. Isso tá aqui, tá fazendo o quê? Arruma ela pra quê? Pronto, mínimo. Porque ela tá aqui em cima. Pouquinha coisa aqui, ó. Cuidado pra não pôr coisa pesada, vai quebrar os galhos. Não, tá pesado. Não. Às vezes o vasinho não dá, se amarra com barbantinho. Se não dá, se amarra com barbantinho. Mesma coisa. Igual fizemos com a maçã. Não vai acontecer nada. Pode amarrar com barbantinho. Pode amarrar lá. Pode. Pode. Certo. Aqui. Olha como ela já ficou um pouquinho melhor. Esse aqui já amarra aqui. Amarra no barbantinho um pouquinho. Depois de dois meses você solta e fica um pouquinho mais aberto. Você tá falando o quê, Carlos? Por exemplo, a questão do espaço. É. Eu quero que ela fique nesse raio. É. Mas se eu cortar a ponteira, a ponteira é sempre a produção. Tá. Como eu controlo ela? Então vem cá. Vem cá, Virgílio. Encolta aqui. Como se você podar as pontinhas, é aqui que vem a florada, nunca vai dar fruta, que aconteceu com você três anos atrás. Certo? Então se fala assim, ó. Eu quero diminuir um pouco a planta, mas não posso cortar ela a ponta. Olha pra trás. Olha pra trás. Aqui tá mais alto, olha. Aqui tá pra cá. Se você quer diminuir o que você tá falando, é errado fazer isso em sitos, ó. Tira a ponteira. Aqui vai vir florada. Mas eu quero diminuir, Sérgio. Olha a forquilha aqui atrás, ó. Onde vai a minha tesoura? Olha aqui. Olha aqui. Tira uma coisa inteira e deixa essa aqui. Reduzir a planta. Vai dar normal. Vai dar normal. Não cortei a ponteira. Tirei um tumulto de trás. Se atrasou um pouco ela. Só de brincadeira, só pra eles verem. Solta. Pesada. Mas você vê que acertando o peso, você arruma. Mas tô dando só uma sugestão que se faz isso. Ela não vai quebrar. Ela vai só... Também, também, também. É isso. Então, pra atrasar, vamos pegar uma outra aqui. Vem cá. Se tem aquela tua planta grande, vem cá ver. Quer ver? Ó, aqui tá legal. Ó, vem cá. Aqui é certinho que vocês querem ver. Ó, Virgílio, vem pra cá. Vem pra cá. Dá foco que eu vou mostrar. Que o pessoal pede pra pôr foco, viu? Deixa eu limpar um pouquinho. Ó, vem cá. Olha só que coisa mais simples do mundo. É o que você acabou de perguntar que o pessoal tem dúvida. Mas como eu não posso podar a ponta... Ó a ponta como tem a florada, ó, que eu falei. A gente não pode podar isso aqui assim, ó. Se podou um mês atrás, você tira a florada. Não se poda a cítrio na ponta. Se faz isso, ó. Você quer atrasar a planta? Aqui tem o andar de cima, não tem? E aqui tem o andar de baixo, não tem? Você tá falando, Sérgio, aqui tá muito comprido. Como é que eu encurto a planta? Sem mexer muito. Olha onde é que é a forquilha, ó. Olha aqui. Olha. Você tira aqui, ó. Fica ela sozinha. Atrasar a planta. Sempre na forquilha que vai vir por cima. É, é. Se atrasa. Tem outros exemplos aqui. Aqui tem milhões. O cítrio te mostra. Não, já expliquei, já expliquei. Não sei se aqui... A gente explicou. Será que esse pouco aqui já deu pra entender? Esse atraso? Acho que deu, né? É isso. Aí você vai falar, mas Sérgio, mas aqui esse galho tá estranho. Tá tudo pelado aqui, aparentemente. Mas agora em agosto, na primavera, já tá brotando aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui vai vir um galho. Aqui vai vir outro galho. Essa gema vai vir outro galho. Aqui vai vir oito, dez brotos. É muito dez. Três. Um. Deixa um. Dois. Deixa três. E os intermediários? Tira tudo com a mão em agosto, setembro. Deixa três. Três. Não oito aqui. Ela desbrota. Toda planta tem desbrota. Aqui tá tumultuado. Não adianta manter isso. Conceição, isso deu muito isso. Você precisa levar depois? Vou pôr onde, cara? Meu Deus. O cara diz que é do asmo. Eu até gostaria. Eu até gostaria, mas... Vamos mostrar aquele limão? Aquele pé que tem um troço bem fora do lugar? Até gostaria, mas vai ter um... Ó, uma coisa também, Carlos. Aqui você colocou a isca pra diminuir a mosca amarela. Que bota a mioca nas frutas, atrapalha as frutas em geral. Você fez certinho. Buraquinho pequeno, água com laranja e açúcar, mas a altura tá errada. Porque a mosca amarela, ela voa acima de um metro e cinquenta. Um metro e quarenta. Então, a isca não se põe embaixo da árvore. Porque ela voa de um metro e vinte pra cima. Você coloca ela em outra posição alta, senão a isca não tem efeito nenhum. Sempre mais alto. Sempre alto. Olha aí. Agora, isso pode ter alguma eficiência. Lá embaixo, ela voa aqui por cima, na fruta, ela não vai no tronco. Não se põe embaixo. Se põe assim pra mais alto. Senão você não tem eficiência. Então, aqui. Senão você não tem eficiência.